Música 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 O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? A gente não sabe o que é o que é o que é o que é. Pole. que marina? Pole. silm поo lalei? ah Ryama. hian na la lai? ok pac na la lai? ah Ryama. Nah la lai? ok ural ala? ok ie na lai? ot decua lai? ok e a gente sobre downloaded, kelmánguoraado. h ek a gente sobre o pól intelligentas da tainicinle é halticinle é baalicinle, pam Strongen parenticinle, O que é isso? Como é que sabemos? Que é o nosso dia? Que é o nosso dia? Que é o nosso dia? ? Que é o nosso dia? Qual é um dia? Como é isso? Esses eram eles eram eles. Ainda há de ser eles estavam selecionando os , Eles falaram Eles estavam em casa e eles estavam em casa. Eles estavam todos os dias, mas você não era uma iglea, você era uma igreja. Se você quiser, se você quiser, se você quiser. Amém. 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 Por que Deus te abaste aós? Nosso que tudo isso há? Vamos lá. Nós podemos ter uma hora de ir lá e virar que todos os filhos a abrir vó ser um cara que não há em Song Mai. Isso é isso. Essa hora de irá embora. Mas eu diria que é assim. Depois é a hora de ir lá. Todos os filhos, cada vez em virar de novo. Eu falo se nos EUA que os filhos do mundo tem dos anos atrás. E aí tem algum dia gostoso Mas o povo não fala assim Então não fala assim Eu acho que eles vão gravar Mãe no CPI Eles são tão tão como Pagando mas Temosemos elas Então nos dizemos Não são aleluia Tainas não são Não são aleluia E meu irmão É a democracia 1 3 4 4 6 warum, mas não a pessoa é humildade, 8 noção de Deus, não a pessoa é humildade, mas não a pessoa não tem. Assim dizem que a pessoa não está! 1 4 e 4 a 5 a 5 2 a 3 noção de Deus! Sobre a pessoa não tem um e aí... Então, eu tenho que fazer isso. Muito obrigado, senhoras e senhores. O que o senhor já disse a elite de Bofi, a gente vai falar com a Bofi. A gente vai falar com a Bofi. Vou falar com a Bofi. É quando ele se tornou, vamos lá, vamos lá. Aí, ele vai falar com a Bofi. E ele vai falar com o Bofi. Mas appariremos ao fundo, e ativarmos aos cunhadores. E ativarmos os cunhos, e ativarmos os rostos de marido. Até ativarmos ao fundo. Até ativarmos ao fundo. Até ativarmos à nossa vida. A gente pode dar isso. E a gente pode dar a-l Seguração. Para nunca mais besoin. Sim. Nós estamos nos ensaiamos, Hemos nos ensaiamos. Mas eu falo, mas eu falo, eu falo, se eu falo, não sei lá, não sei lá, eu falo, eu falo. Vamos ver a thousand, eu falo, ele não sei lá. isso é trabalho. Ou depois, na hora de ter tempo que falo, eu falo assim que não sei lá, ou se devem ter assim, ou se devem ter lá, ou se devem estar me sentindo muito, mas é uma pessoa que está me falando muito difícil. Como eles falaram, eles falaram, mas passarão de prontas, então, eles falaram com um biso de 2 anos a partir, a gente gritarna aqui ficaria. Então eles falaram e, então eles falaram que eles falaram. Quando eu falaram já assim e se alcançou para mim, eles falaram a seibar, o que eu falaram de mim, se valem-se, para mim, E aí em que nós ficamos 그�žquinhos no penso Mandela Mas isso Eles ficarem no poleg Quando eu sei que o professor, meu pai, eu sou de lhe da vida, eu sou de lhe para lá, eu sou de lhe da vida, eu sou de lhe odcinei, então eu sou de lhe para quem, a gente se atende. Eu sou de lhe de sua vida, e eu sou de lhe do seu ser humano, como eu usei você, Mas isso é muito importante. Mas todos os livros são capazes de escutar com o sinal. Então eles não estão prontos. Eles têm um pouco de um desfileiro. Os dias são capazes de se fazer. Eles têm um desfileiro. Os dias são capazes de ser mais ou menos. Os dias são capazes de ser mais capazes. Então eles têm um desfileiro de uma forma de esmeralda. Eles têm um desfileiro. Então, o que você quer dizer é que você quer dizer, Nasceu com as homens, que eram, crentes, com os pais, seus pais, e o maior do mundo do mundo. Há um funk, o mesmo mundo, a gente mais nos seus pais, mas o meu mundo custa muito mais. Mas o pessoal, não é o que está acontecendo. Quem está no fator quer dizer que no país, o que ele deveria ser e, eu continuo, o que ele deveria ser o meu pai. Sou seu pai, meu pai ficou daí. You vieram e derringam permissões, por exemplo, produtores estão trabalhando e mil 44 anos. Você está ap fisca a utilizar, Você tem que estar FournchLinkando, Você tem que agradar, Eu não tenho que ac pork não, Temos que não aparecer solidens... é na hora de enfrentar todas as pessoas. Não, 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 não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele conhece o nome do que o padrinho e essa chama. Então ela tem o que quer dizer, Muita você SB 961 é um problema da ciência. Quando você quer dizer que o padrinho, aquilo que eu não quero dizer, aquilo que eu não quero dizer Não é muita coisa que eu quero dizer. Mas você quer dizer que o padrinho do que o padrinho mesmo que o padrinho vai dizer, Abra o que você já fez? Não, não. Não, não. Fui... 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 olha para você onde morrer eu conhecer o que é um perfil mesmoissions Até mais isso! O cara nãoウェidfei delevante! Devam! Olha! Benen'em. O cara diz que não sounadinha, mas de forma e trşćita é tornar o mundo a do exoce idete, A mãe dedicada ao namerador OCHEF COMia no mundo CIDO ATRID information Nos corrig países 2 milidades Tem E MAXEC Você está dizendo que se você não tem aquele minério, que você não tem como se fechou, você não tem como se torna a vida. Pode ser uma coisa que acontece. Você vê que tem pessoas que não têm nada, você tem que ser fechado. Você tem que ser fechado. Você tem que ser fechado para te fazer. Nada está aqui, você tem que ser fechado para te fazer. Se inscreva no canal e ative o sininho. Meu pai não me amoura por isso, você não consegue. Eu não quero saber. Essa é a palavra. Eu não quero dizer nada. Não quero dizer nada, quer dizer nada. Isso é uma coisa que não excite, mas não está. Boa cháma! E aí, cháma! Deixa eu te dar na boca. Boa esta! Lá nao, essa é a 1973 tempo. Não tem nadaly em quema então. Ah, mas não, se eu te dar na boca. Ah, não agora... Noema, para não estar fazendo dá em mim. Ah, quem está bem? Hum! A carna. A mal! nós agora vamos lá e eu! ... ... ... Essa é a gente irá indústria depois. Nós vamos lá! Você vai me ajudar a ser aqui... ... Você vai te ajudar... ... E aí você fala sobre nós. Eu não sei... ... ... ... ... e enquanto provavelmente não tem problema e não tem problema. Então, se você conseguir encontrar seuginho adorado, seu filho adorado, seu filho adorado, seu filho adorado. Então é assim, se é assim... Sua! Sua. Sua! 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 Esses. Não há. Nem há. Não há. Esses. Deus me disse aquilhante. Você diz que está em casa? Elas são as pessoas que estão vivendo. Mas eles estão vivendo. Mas eles estão vivendo. Mas eles são vivendo. Estou vivendo. Estou vivendo. Você sabe que há alguém que está vivendo. Estou vivendo. Estou vivendo. Estou vivendo. Estou vivendo. Como sempre de um sacrifício, a gente se vê a uma olhada. Então você fala que você não sabe como se aproximam, mas você não sabe como se aproximam, não sabe como se aproximam, mas você não sabe como se aproximam. Você acha que não sabe como se aproximam de você, não sabe como se aproxima de você. Você é conhecido com a vida, com os relacionamentos, você sabe que não está se aproximando ao menos naquilhante água, Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Dú ní ná garra, Dú é de bom, Dú nán ti ná garra, Dú é de bom Então, a edita de学es que é o que o planeja, Dú é de bom, Dú é de bom Seja lá lá cá Dú é de bom, Dú é de bom Tú má ti lá cá Dú é de bom, Dú é de bom Ele tem que, Ele tem que, Ele tem que não poderá receber, Pai, Mas para você só falar um pacotê, Tem que a gente falar com o amor, Mas não tem que dizer, Há com a pessoa, Não é tujinha, Mas tem que falar. vim dizer o que ficou com que não era O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Amém. 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 O que é o que é o que é o que é o que é? Diferent RD FRあ"? Não dá tempo, peraíno. Falando em estar em trás pra ser Adigo 8. Saま soaata dada com jantar. Mas todos... Mas o ão é seus povos mas há sua vida. Mas eles são nette o tranquecer serem situалось assim. Hoje ensino 지금 a saber. Asmãs, asmãs, asacheiras Even se as R$$$ Instagram. O tecaa tecae essa o tratamento de fazer Eu não sei, eu não sei. porque a gente não tem que falar que está lá, porque quando o senhor manda o senhor, como ele, a gente vai querer fazer isso. Mas ele não tem como um monte de coisa, a gente vai ter que ter que ter a gente. Então, o senhor, 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 o senhor. Então, porque eu sou eu, que eu conheço dentro da Nela, Daneu, eu sou eu agora enquanto a Pateia, Dengar P. Essa gente já diz assim, Então não vai ver se. Então não vai passar a Serobiyá. Eu vou passar a Serobiyá o Pixuí. Eu não vou passar a Serobiyá, Os passos a Serobiyá, O passos a Serobiyá the Jairam. Você vai passar a Serobiyá. Agora eu vou passar na ele. Eu sou eu o nosso, é uma área única que ela não está entendendo, é quem está falando, você quer dizer que o pai fica falando deinos, em português, em casa, em casa, em casa, e falamos, quando eu falo, eu falo que eu falo, que ele não falo, mas não sei, aí isso é isso, que ele não me dizia, vai, não dá uma olhada, nunca sabe, como ele lhe dizia que eu não falo, né? Hoje em dia o senhorobUNDO, hoje tem que perder só ele, não sei o quê, tem que perder. Não é isso, agora ele não falo assim, ele dizia que o senhorobundo dizia que ele não confia, O que é o que é o que é o que é? Diga, dada, dada e do mundo há boa, E a gente tem que se abrir, e a gente tem que dizer que é a estrada. A gente vai lá, gente vai lá, gente vai lá, gente vai lá. Sim, sim, sim. 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 Sim. Sim, sim. Sim. Sim, sim. Sim. Se eu já deхávorei as mesmas vezes, eu já estou sempre atendo na minha vida. Eu não consigo fazer isso também. Eu consigo fazer isso às vezes, mas logo vai ser para a minha vida, então eu vou dar um caminho que eu sou. Então é um já que eu vou te dizer, A única coisa que eu vou fazer, um homem que eu vou fazer. Mesmo Eles tem um homem que eu não vou fazer, não faço 사ço. Mano, ele só não vou fazer, mas não vou fazer isso. Então o que você sabe o que ele vai a fazer? O que você sabe, o que ele vai no meu irmão? Quer dizer? Quer dizer. Olha o que ele vai no meu homem? Quer dizer. Salahaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Salahaaaaa Salahaaaaaaa O... pacing pens Alberto Quem fica é assim? mais como ele vive quando ele vive quando ele vive quando ele vive no el 아니o em si Deusחuje na Tua irmã Ah... você não quer Não perce 얼마 de hoje Deve ser padre De nada Amém Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí